aqui é o da Educação Canina tô aqui hoje pra gente bater um papo sobre como reconhecer comportamento instintivo em cães, e eu quero dar alguns exemplos aqui, eu quero falar um pouquinho da Farofa e de duas situações que aconteceram hoje com a gente, pra elucidar um pouquinho desse conceito, pra vocês entenderem um pouco da minha opinião sobre comportamento instintivo, como isso se manifesta do que a gente tem que fazer não só pra reconhecer e entender uma vez que a gente reconhece esse tipo de comportamento, entender como lidar com cães assim, então todos vocês que estão acompanhando aqui o processo de treinamento da Farofa, vocês sabem que ela chegou aqui por conta de uma reatividade muito forte Farofa é uma cachorra que quando chegou, ela realmente atacava outras pessoas, o problema dela sempre foi pessoas estranhas, e a proximidade o olhar de pessoas estranhas pra ela sempre fez com que ela explodisse de uma maneira bem intensa, então quem nunca viu isso de cachorros não tem muita noção do que é, mas é um comportamento bem explosivo com a intenção real de machucar tá, então esse era o histórico dela quando ela chegou aqui uma parte do treinamento, uma parte importante do treinamento da Farofa foi tá sendo ainda essa questão de exposição social e controlar ela em situações onde ela esteja ao redor de estrangeiros, que esse é o grande gatilho dela ela não é uma cachorra difícil de lidar dentro de casa, ela fica super bem na caixa, ela fica muito ok com a ideia de ser manuseada com focineira, sem focineira também, ela é super obediente ela fica de boa em situações aqui ela não é uma cachorra realmente que dá trabalho em casa se você souber o que você tá fazendo tá, obviamente que não é uma cachorra que precisa dar pra ela toda a liberdade do mundo ela não lida bem com agitação e excitação é uma cachorra de personalidade forte que gosta de manter o controle como toda pessoa de personalidade forte assim ela não lida bem com o ambiente descontrolado com excitação extrema com bagunça ela floresce num ambiente onde as coisas são mais previsíveis e ela sabe que tem alguém sob controle alguém no controle isso é muito importante ela é a típica cachorra que se você não assumir essa função ela vai assumir imediatamente e os gatilhos dela podem ser barulhos diferentes situações diferentes e pode ser um monte de coisas que na verdade traduzem instabilidade no ambiente de forma geral isso é importante da gente considerar e da gente ver porque é uma forma da gente observar essa parte instintiva do comportamento dos cachorros quem tá acompanhando com mais consistência o conteúdo dela eu já falei algumas vezes em relação a ela sobre ela não ser uma cachorra insegura ela não é ela é bem única nesse sentido e eu vou explorar um pouco mais esse tipo de perfil dela porque eu já atendi alguns cachorros assim e são cachorros que eu aprecio muito ela não é insegura ela é uma cachorra que é atenta às situações que ela considera serem situações de desequilíbrio em situações que precisam ser corrigidas é importante a gente aprender com cães assim porque isso é uma característica que todos nós que treinamos cães ou que temos cães precisamos ter não são todos os cachorros que são assim são poucos cães que são assim mas esses são os cães que se você tiver olhos pra ver você vai aprender muito com eles eles vão te mostrar nitidamente nos olhos deles na percepção deles aonde estão as instabilidades do ambiente eu quero dar um exemplo do que aconteceu hoje pra vocês entenderem então vocês têm me visto com ela em todos os lugares ela tem ido muito bem tem transitado muito bem em ambiente social de forma geral e hoje as duas situações aconteceram em algum momento eu tava andando com eles a rua tava um pouquinho mais vazia e veio um rapaz andando atrás da gente eu percebi ele atrás da gente e ela faz um check-in legal nesse sentido então ela olhou pra mim ela olhou pra trás ela falou é mais ou menos isso tem uma pessoa chegando um pouco mais próximo da gente do que deveria e eu percebi o rapaz então o que eu fiz eu abri um espaço fiquei esperando abri a calçada pra me passar e ele até olhou pra mim um pouco sem graça e deu risada assim meio que passou a ser tipo não, não vou chegar muito perto né e ela só olhou pra mim ela não passou disso e tudo bem ele passou pela calçada foi embora depois que ele foi embora a gente continuou andando e tá tudo certo e é bem peculiar isso a gente tá num estágio agora que é bem interessante de observar porque antes ela tinha essa relação com praticamente todo mundo e hoje ficou bem peculiar então é como se a gente tivesse pego uma pedra e lapidado e agora a gente tá começando a ver essa parte bem instintiva peculiar específica que ela tem a segunda situação já foi um pouquinho diferente já foi a situação que me fez pensar um pouco mais até pra sentar e fazer essa live aqui com vocês na hora que a gente tava voltando pra casa eu parei no posto pra comprar um refrigerante normalmente eu entro no posto com eles eu entro em todos os lugares com os cachorros então eu entrei na loja de conveniência peguei o meu refrigerante fui no caixa pagar e eu até percebi levemente que tinha uma pessoa atrás da gente mas não dei tanta atenção até porque a gente tava dentro de uma loja de conveniência eu não achei que isso era tão relevante assim mas ela achou e ela ficou um pouco mais atenta a esse rapaz que tava atrás de mim e era um rapaz meio estranho e na hora que eu terminei de pagar quando eu virei pra sair ela literalmente foi nele mesmo assim do jeito que ela normalmente faria antes ela olhou pra ele ele olhou pra ela e ela foi direto ela é uma cachorra que não faz muito barulho ela não fica latindo ela simplesmente olha e vai na parte superior do corpo da pessoa então se ela não tivesse de cocinheira ela de fato teria machucado ele então eu segurei ela trouxe ela de volta pra mim eu corrigi e voltei pra casa mas por que que eu tô contando essa história pra vocês e por que que eu não considero isso necessariamente um problema na esfera do treinamento dela no estágio que a gente tava esse tipo de reação é um tipo de reação bem específica bem peculiar de cães que identificam coisas que eles não consideram ser normais no ambiente então quando ele começa a diferenciar isso ele começa a fechar muito mais no que ele considera ser realmente um problema e realmente o rapaz era bem estranho então é isso que eu ia falar agora né tem muita gente que brinca e fala assim o cachorro não gostou da energia dessa pessoa existe uma verdade por trás disso e quando você lida com cachorros que naturalmente tem esse instinto eles vão perceber isso e foi bem peculiar mesmo era um rapaz estranho uma pessoa diferente e ela foi nele mesmo então isso é uma coisa que ninguém precisa ensinar pra cães assim por isso que esses cachorros são tão especiais que eu digo né esses cães nascem com esse instinto eles nascem com essa habilidade de diferenciar isso muita gente chama isso de instinto de defesa ou tem gente que vai chamar isso de instinto de outra coisa mas o ponto é esses cães sabem identificar exatamente o que é uma postura ou uma pessoa que realmente possivelmente pode ser uma ameaça pra você e não é que eu quero que ela seja assim e não é que eu tô aplaudindo necessariamente a reação dela e não é que eu tô nutrindo ela pra ela ser um cachorro que vai atacar pessoas que possivelmente seriam minhas ameaças mas o que eu acho importante é a gente ser consciente desse tipo de atitude do cachorro e entender como que alguns cães de verdade nascem com isso e outros não por isso que eu sou uma pessoa um pouco mais resistente quando a gente vê se vender tanto essa questão de trabalho de guarda e proteção e tudo mais eu vejo muitas pessoas tentarem treinar e elevar cães que não tem essa natureza pra esse tipo de trabalho e eu não tô dizendo que a faró tem que ser a cadela de guarda porque o pessoal não é isso tá mas o que eu quero mostrar pra vocês é o que muita gente tenta construir do zero com cachorro outros cachorros nascem com isso naturalmente eu já tive o privilégio de trabalhar com alguns cães assim e esses são os cães que eu gosto demais eles tem algumas coisas que outros cães não tem um outro cachorro assim é a Catalina é uma cachorra é uma cachorra que eu atendi desde muito jovem uma pastora holandesa que nunca nunca jamais foi treinada pra nada disso e ela instintivamente tem essas características lógico que ela nunca chegou a explodir como a farofa mas ela é uma cachorra que sempre foi extremamente segura desde os 7, 8 meses de idade eu fazia coisas com ela que outros filhotes não teriam a mesma habilidade de lidar com isso e ela navegava em ambientes desse tipo muito bem ao mesmo tempo apesar de ela ser extremamente dócil é uma cachorra que sabe identificar o que não está certo no ambiente e ela já teve alguns episódios assim bem específicos até porque ela é uma cachorra que vive com uma pessoa que tem problema de saúde problema de mobilidade então isso ficou até um pouco mais aceso nela mas eu acho que é interessante as pessoas confundem muitas vezes isso com o cachorro é agressivo ou o cachorro ele tem um problema real isso não é exatamente um problema tá se você vive com um cachorro assim e você é consciente dessa habilidade do cachorro é óbvio que você vai ter que controlar isso no cachorro e lapidar vamos dizer assim esse diamante mas ele nasceu assim ele tem esse instinto ele tem essa visão essa coisa diferente que outros cachorros não tem então é muito interessante vocês verem isso por isso que eu acho que pra todo mundo que eventualmente pensa e quer trabalhar com cães de função e coisas desse tipo pensem direitinho na escolha do cachorro é difícil eu acho que hoje é muito difícil as pessoas terem esse olhar tão minucioso pra entender quem são os cachorros que tem habilidades desse tipo esses não são cães pra todo mundo não é todo mundo que tem a habilidade de lidar com cachorro como esse mas eles são absolutamente cães incríveis se você sabe ter a postura certa e meio que trabalhar em conjunto vamos dizer assim com cachorro desse tipo porque ali realmente era uma situação onde o cara era bem esquisito mesmo na segunda situação uma situação onde ela foi de verdade pra ele e apesar de eu ter segurado e corrigido ela eu entendi porque ela fez aquilo ali e eu acho que é uma questão muito interessante da gente identificar a habilidade instintiva que cada cachorro tem ela não precisa ser treinada pra isso ela não precisa ser treinada pra morder ela já tem isso a única coisa que você precisa fazer é regular ela pra que ela seja uma cadela de companhia bacana e o máximo que ela tenha que fazer é de verdade só fazer um check-in com você e deixar você com a noção real de que você tá num perímetro onde você precisa estar um pouco mais atento nada mais do que isso tá então eu queria muito que vocês observassem isso aqui nem tudo infelizmente dá pra filmar eu não consigo ter alguém atrás de mim filmando tudo que acontece mas várias situações desse tipo são legais de ver porque minutos antes vocês viram ela no clube de tira a gente ficou quase duas horas lá ela ficou numa boa tava super cheio várias pessoas vieram pessoas vieram perto dela sentaram do meu lado conversaram comigo então tá muito mais claro tá muito mais claro pra ela essa diferença do que é estar num ambiente social com pessoas normais que não representam ameaça nenhuma pra ela e uma situação diferente num ambiente diferente com a pessoa meio que cercando ouvindo atrás da gente de repente com uma intenção não tão boa assim então eu acho que todos os cães tem um pouco disso até um certo ponto nem todos manifestam isso da mesma maneira por outras questões tem cães que tem nervos mais fracos não tem essa habilidade mas cachorros como ela que tem isso é muito interessante de ver e é muito engraçado até falei isso hoje mais cedo no story sobre por que vocês não me veem com ela de focinheira sempre na rua em ambientes sociais porque eu não quero que ela conquiste a ideia de finalizar uma situação desse tipo mordendo ou machucando alguém de verdade não quero isso eu quero só que ela entenda que ela pode trabalhar junto comigo nesse sentido fazer um check-in eu tomo uma atitude final esse é o ponto tá mas ela consegue navegar super bem ela tá num estágio sensacional de ambiente social menor inclusive que é justamente onde eu vou no clube de tiro com mais frequência e você vê ela ficar ali numa boa sem problema nenhum com a aproximação de mais pessoas ali pertinho então eu acho que é importante a gente ter essa noção tá cães de nervos fortes são os melhores cachorros eu sempre falei isso e por mais que eles dêem um pouco mais de trabalho pra limpar essas primeiras arestas depois disso esses cachorros realmente florescem demais como cães companheiros eu acho que eles tem muito mais habilidade de navegar no universo social do que qualquer outro cachorro Giovana falou deixa eu ver aqui essa pergunta na sua opinião você acha que eu tô sozinho fazendo adestramento online consegue resultados nesse aspecto com cachorros parecidos com a fraca eu acho que sim eu acho que aí entra o seguinte depende muito Giovana da da sua habilidade de replicar isso eu não acho que o que eu faço é impossível eu acho que o que eu faço é bem simples até mas talvez a chave pra tudo isso é a sua mentalidade no sentido de entender o que você quer conquistar desse cachorro tem pedaços do treinamento intensivo que são bem desafiadores então a primeira semana da Farofa aqui comigo foi uma semana difícil porque ela entrou em combate comigo múltiplas vezes eu precisei de alguns dias pra determinar e deixar claro pra ela que as coisas aqui funcionavam do meu jeito e que isso era bom pra ela e muitas vezes você tem que lidar com situações que são um pouco mais difíceis ela tinha que usar a cocinera com mais frequência ela tinha problemas bem específicos de quando eu colocava ela na caixa na hora de fechar ela vinha pra me morder quando eu ia tirar ela da caixa ela vinha pra me morder já em outros já em outros aspectos não mas ela era bem resistente a toque físico meu minha aproximação e se você pensar que eu tenho que colocar e tirar dela três equipamentos todos os dias que é a Prong e o Cola Eletrônica e a Fucinheira é bem invasivo esse processo você tem que estar pronto pra lidar com o estresse que é um pouco do que eu fiz na postagem no Endog hoje sobre isso falando que pressão é igual ao estresse e se você não lida bem com pressão você não sabe aplicar pressão e se você não sabe aplicar pressão você não evolui você não vai por outro estágio então eu acho que muita gente que tenta fazer o treinamento sozinho com o cachorro falha nesse sentido justamente porque as pessoas têm um receio muito grande de aplicar pressão nos cachorros porque quando você aplica pressão no cachorro você vai ver o cachorro muitas vezes retrair você vai ver o cachorro ficar com a cara meio esquisita você vai ter que aplicar pressão no cachorro em alguns sentidos você vai ter que ver o cachorro reclamar então eu tive alguns momentos com a Farofa que é onde ela começou a ficar um pouco mais irritada por exemplo enquanto ela estava na caixa e as minhas cachorras estavam soltas porque principalmente a Emma e a Pipa que são cachorras mais jovens que interagem de uma maneira um pouco mais frenética isso começou a deixá-la um pouco mais irritada então ela começou a ficar mais agitada na caixa e eu tive que corrigir ela no colar bem mais alto do que o normal para ela entender que isso não era da jurisdição dela você tem que estar pronto para esses momentos a mesma coisa é o Pepe que é um cachorro extremamente ansioso que chorava muito na caixa de transporte gritava você tem que poder corrigir você tem que ver o cachorro chorar, reclamar você tem que passar por isso daí você tem que estar ok com a ideia de eu tenho um plano esse é o meu plano e eu vou aplicar uma certa pressão nesse cachorro porque eu sei onde eu quero chegar eu sei que é melhor para ele então eu precisei colocar ela em situações bem específicas logo nas duas primeiras semanas que é ir no shopping com bastante gente ir num salão de beleza com bastante gente ao redor escutar tiro inclusive no clube de tiro com a porta aberta foi uma coisa que ela escutou coisas que ela não estava acostumada a fazer e o que ela tinha que fazer é manter a postura dela ali naquele momento naquele lugar junto comigo sem explodir se você tiver a cabeça nesse lugar e se você não se deixar levar por pena por dó tadinha do cachorro mas deixa ele sair deixa ele esticar as pernas deixa ele fazer isso deixa ele fazer aquilo você consegue absolutamente replicar o que eu faço eu tento mostrar o máximo que eu posso para vocês nos vídeos no meu canal do YouTube tem bastante material legal eu não vejo por que vocês todos não podem fazer a mesma coisa com os cães de vocês eu acho que o grande obstáculo de verdade é vocês vencerem essa questão emocional e psicológica de vocês e não acharem que tudo que vocês estão fazendo com o cachorro vai prejudicar a relação de vocês acho que a Farol foi um exemplo bem legal em relação a isso e quando vocês veem ela solta aqui comigo sem equipamento nenhum como ela gosta de mim como ela gravita para mim ela fica comigo ela é uma cachorra super carinhosa e essa era uma cachorra que não deixava encostar nela quando ela chegou aqui então se eu não tivesse sido dura com ela a gente não estaria aqui onde a gente está hoje e é muito curioso ver isso eu repito isso múltiplas vezes e eu acho que as pessoas não entendem isso e ainda circula muito esse argumento de você vai destruir a relação com o seu cachorro você vai fazer isso vai corrigir o cachorro mas não, não é não é se eu não tivesse pegado muito pesado com ela na primeira semana nós não estaríamos aqui hoje e eu gosto de manter um treinamento desse um pouquinho mais longo porque a etapa de multiplicar a experiência pode parecer tediosa para vocês que estão assistindo mas para vocês que são donos de cães que querem reaplicar isso vocês têm que entender como essa etapa é importante ah, beleza eu masterizei essa parte ah, então eu não preciso mais levar ela lá sei lá, no shopping porque agora ela já sabe andar não, agora que eu vou replicar e vou multiplicar isso mais e mais e mais e mais vezes se ela sabe ficar bem no clube de tiro eu vou mais e mais vezes lá às vezes a gente é muito imediatista e a gente vê o resultado naquele primeiro momento e a gente quer parar de fazer ah, meu cachorro já está bem na caixa de transporte então agora eu posso deixar ele dormir fora ah, meu cachorro já está bem sem o colar então eu posso deixar de usar meu cachorro está bem sem a franca posso deixar de usar a gente tenta se livrar dos equipamentos e do que a gente determinou como regra o que fez aquilo tudo funcionar muito rápido então lembrem a ideia é se livrar do problema não dos equipamentos não é uma frase bem legal que o Sean lá da Califórnia fala isso direto não é se livrar dos equipamentos se livrar do problema e a farofa para sempre vai ter que usar provavelmente focinheira em ambiente social por que não usar? ela usa uma focinheira da Baskerville que é super molinha ela pode fazer tudo com ela eu não quero colocar ninguém em risco não tem motivo dela não usar no ambiente social até porque a gente não tem como contar com surpresas eu mencionei isso hoje mais cedo no meu story já aconteceu de pessoas passarem atrás de mim colocarem a mão nela se aproximarem dela de uma maneira onde eu estava de costas e eu não vi isso vai acontecer e ela aprendeu muito a diferenciar ameaça de aproximação aleatória está muito bem nesse sentido mas ainda assim pode acontecer com a situação que aconteceu hoje com a gente na loja de conveniência e se ela não tivesse de focinheira mesmo que esse cara fosse uma ameaça para mim mesmo que ele estivesse ali para me assaltar de verdade ela teria machucado ele eu teria tido um problema maior eu não preciso que ela machuque ele de verdade eu preciso só que ela esteja atenta e eu esteja atenta para que eu possa tomar a atitude que eu preciso tomar eu não preciso que ela materialize de verdade esse momento de agressão porque ela acha que ela precisa é importante identificar isso como instinto dela ela tem esse instinto natural isso é bom até um certo ponto porque ela é atenta ao ambiente dela ela com certeza vai saber mostrar para quem está conduzindo ela que tem alguma coisa diferente no ambiente que precisa ser ser resolvida seja por você ou seja por ela então é melhor que seja por você e se você tiver essa postura você vai ter um cachorro maravilhoso tá focinheira é uma coisa importante de ser usada comprem a focinheira da Vescarville é excelente ela lida com isso muito bem é uma focinheira molinha de borracha grossa ela não vai conseguir morder ninguém ela consegue beber água ela consegue comer em um ambiente social se você estiver a tarde inteira fora não vai ter problema nenhum isso é uma coisa sensacional que ela tem colocar a focinheira e tirar dela é uma coisa que dá para fazer naturalmente ela não tem problema com isso e apesar de ele é problemático mesmo viu meninas Carlos entra só para bagunçar apesar de parecer muita gente acha ai tadinha eu vejo muita gente falando isso ai tadinha dela de focinheira eu prefiro que ela esteja assim segura do que ela tenha uma reação diferente machuca alguém por mais que eu reconheça o instinto dela como uma coisa que não é exatamente uma coisa ruim tá? não é mas a gente está muito perto de um cenário onde ela ela está ficando bem legal no que eu considero ser uma cachorra segura e eu poderia estar mais atenta a isso ai com ela sem focinheira sem problema nenhum mas eu não quero que nenhum de vocês tenha essa imagem e achar que ah beleza depois de três semanas e meia quatro semanas beleza já posso tirar a focinheira poder tirar a focinheira é uma coisa dever tirar é outra coisa eu tenho certeza que eu consigo manusear ela sem focinheira na rua a questão é será que eu devo fazer isso? será que eu devo tirar agora que ela está super bem condicionada a isso? por que eu tiraria isso dela? entendeu? a focinheira chama Baskerville Baskerville Muzzle se você entrar no meu site educaçãocanina.org vá lá em equipamentos ferramentas equipamentos de treinamento você vai ter lá um link focinheira tem essa focinheira Baskerville B-A-S-K-E-R-V-I-L-L-E é fácil focinheira Baskerville e isso se você procurar no Google você vai achar vende em vários lugares você tem que achar o tamanho só para vocês terem uma ideia a focinheira que ela veio era até maior do que ela está usando aqui ela está usando a tamanho 2 essa daqui tá? ela é ó ela é uma borracha grossa tá vendo? tá vendo que dá para você ajustar bem uma vez que o cachorro começa a usar você começa a poder moldar ela melhor para quem tem cães de focinho mais desigual assim que ela vem ela é um pouquinho mais dura você pode colocar ela um pouco na água quente dar uma manuseada para ajustar mas é essa aqui que ela usa o que é que vocês tem que se atentar no tamanho da focinheira tá? não pode ter um espaço muito grande entre essa parte aqui o focinho do cachorro e essa parte aqui não pode machucar os olhos do cachorro tá? então a focinha dela é um tamanho maior do que esse e até eu vou falar com a dona dela para trocar por essa daqui tá? e essa serve certinha dela muitos cachorros acabam tendo machucadinhos nessa região daqui porque essa parte aqui da focinheira começa a encostar no olho do cachorro quando ele deita é alguma coisa assim então essa é a focinheira aqui que vocês tem que usar tá? então é muito legal ela é bem mais cara que as outras mas vale muito a pena tá? Maíra é a dois tá? essa aqui é a dois se você achar dois é melhor pra ela Maíra é a mãe da farofa dá pra ficar fica direitinho ela eu acho que fica melhor do que a que você trouxe ela tá? e a mãe a mãe da farofa tá vendo? essa daqui ficou direitinha tá vendo? já tá bem molinha já tá bem ajustadinha tá vendo? olha como dá pra você mexer direitinho é sensacional ela lida muito bem com isso tá? é maravilhosa então quando você pode ver quando eu tô com ela nos lugares quando ela deita no chão isso aqui não espreme os olhos dela tá vendo? não vem aqui pra cima e isso aqui fica numa distância onde ela consegue respirar o narizinho dela vai ficar mais ou menos aqui aqui é o espacinho por onde ela bebe água e assim vai tá? então cachorros como ela são cachorros que ganham o meu coração rápido porque é aquela história você tem muita intensidade no cachorro e você tem que lapidar alguns pedacinhos e aí você chega exatamente no lugar onde o cachorro precisa estar ela, a Catarina, a Iolanda são cadelas assim que eu conheci e que eu tive a oportunidade de conviver com e são as cachorras que eu realmente gravito eu gosto bastante delas porque são cachorras que têm nervos fortes são cachorras que sabem lidar com esse universo lá fora uma vez que eles entendem como diferenciar o que é ameaça e o que não é e hoje foi até engraçado porque a gente passou foi pena que não deu pra filmar a gente tava passando eu quase parei pra comprar um café em outro lugar tinha uma moça sentada na frente na varandinha com um golden deitado no chão deitado assim numa varandinha de de restaurante e quando eu fui na direção do restaurante cara, esse cachorro explodiu do jeito que iria vir na direção da gente de qualquer jeito assim, com raiva mesmo, né e eu acabei meio que desistindo eu falei, quer saber eu vou tomar café em outro lugar e cara, ela ficou numa boa em relação a isso a Farofa não é uma cachorra tem problema necessariamente com outros cachorros mas ela também não gosta dessa intensidade quando outros cachorros mostram esse tipo de empolgação e excitação em relação a ela então ela é uma cachorra do tipo me neutralize que eu vou te neutralizar não invada meu espaço que eu não invado o seu então ela passa por cachorros numa boa a menos que o cachorro venha pra cima dela e ela fica um pouco mais alerta mas ainda assim ela respeita muito bem essa questão de ser conduzida por alguém que tem certeza do que tá fazendo então da mesma forma que a Catarina é assim da mesma forma que a Yolanda é assim esses cães são a minoria mas eles têm uma habilidade muito única de identificar esse tipo de coisa e eu acho fenomenal cães assim de verdade são cachorros que dá prazer em você ver a parte instintiva deles aparecer no momento certo na hora certa e ao mesmo tempo esses cachorros surgem esse ímpeto mas eles olham pra você e falam e aí a gente vai ou a gente não vai é uma sensação maravilhosa assim quem já trabalhou com cães assim sabem como eles são de novo eles não aparecem todos os dias mas eles são cachorros extremamente especiais nesse sentido e são cachorros que aprendem rápido é como de verdade você por isso que eu acho que eu acredito que assim cães que tem essa habilidade de urinar assim ou você não tem eles não é que você não pode muita gente trabalha cães diferentes pra serem cães de função e tal eles podem até chegar perto disso mas não é da natureza deles como é da natureza dela como foi da natureza dela ter feito o que ela fez hoje no porro de gasolina que ela viu de verdade uma pessoa estranha e falou ó isso aqui tá errado você não viu mas eu vi e eu não quero que vocês fiquem com essa ideia de que ela tô com orgulho disso porque ela foi não, não é isso é uma questão de ser consciente identificar isso porque essa mesma cachorra passou a tarde inteira comigo numa boa ao redor de outras pessoas sem fazer nada com ninguém é de extrema importância vocês reconhecerem cães que tem essa personalidade eu gravito pra esses cachorros eu gosto demais deles pra mim são os melhores cães pra se trabalhar e se você tem um cachorro assim em casa cara, aprecie esse cachorro e trabalhe junto com ele você vai ter um espetáculo de companheiro na sua mão eu tenho aqui que a minha cachorra mais velha é assim é que agora ela já tem 14 anos então vocês não vão ver muito esse lado dela mas ela sempre foi uma cachorra desse tipo também e esses cachorros são sensacionais se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com cães assim não achem isso ruim acho que muita gente às vezes espera que seja mais fácil treinar um cachorro de nervo mais leve um cachorro menos instintivo um cachorro menos reativo vamos lá que é o caso do Pepe por exemplo e o Pepe é um cachorro que dá muito mais trabalho no treinamento porque a ansiedade é uma coisa muito mais problemática quando você lida com ansiedade você tá falando de um cachorro que não tem habilidade de se regular qualquer cachorro que tem pouca habilidade de se regular ou pouca habilidade pra qualquer coisa são cães que você tem que fazer ele subir ou seja fazer ele desenvolver uma coisa que ele não tem versus um cachorro que tem isso demais e muitos cães reativos tem isso e você só tem que regular então é como você pegar um material simples que você tem demais e você só tira o excesso versus um que não tem nada e você precisa fazer aquilo ali crescer então esses cachorros acabam dando um pouco mais de trabalho então o Pepe é um cachorro que consome um pouco mais do meu tempo porque é mais difícil pra ele lidar com situação social não porque ele morde ninguém mas porque ele quer estar perto das pessoas ele quer o afeto das pessoas ele quer engajar com as pessoas por quê? porque ele ainda não chegou no estágio de ter essa habilidade de autorregulação de estar numa situação onde ele pode estar ali sem precisar desse contato das pessoas sem precisar estar tão perto das pessoas assim então é importante a gente lidar com isso e saber reconhecer eu acho que muita gente gravita e é engraçado isso porque quando eu vou lá fora no mundo real em ambiente social todo mundo gravita pro Pepe ai que bonitinho que ele é que gracinha que ele é quando na verdade o Pepe é um cachorro muito mais difícil de conviver do que a farofa que é uma cachorra que todo mundo fica um pouco mais assustado quando vê ela porque ela faz aquele olhar sem medo tipo fica ai não chega tão perto de mim eu tô na minha até porque ela tá de cocinheira também então ela acaba já deixando as pessoas um pouco mais mais receosas mas mal sabem eles cara a farofa é a cachorra muito mas muito muito mais fácil de conviver com do que o Pepe então o Pepe vai ficar um pouquinho mais de tempo aqui comigo e eu vou até depois mostrar pra vocês um pouco desse processo com ele o que eu tenho feito com ele em relação ao colar então eu tenho usado o colar muito mais com ele dentro de casa do que fora pra regular ele nesse sentido pra ele aprender a lidar com essas situações demais passivas pra ele aprender a ficar um pouco mais distante em relação a cachorra pra ele vocalizar menos então o colar tá sendo muito determinante pra ele aqui no ambiente doméstico muito mais do que lá fora tá então eu quero muito que vocês prestem atenção nisso eu sei que eu não falo muito sobre essas coisas essa parte de comportamento distintivo dos cachorros mas eu tenho olhos muito minuciosos pra ver isso eu gosto demais de cachorros como ela demais e todo mundo acha engraçado isso porque talvez os cachorros que são mais desafiadores nesse sentido são os cachorros que eu me apego mais porque eu me identifico muito com cães assim eu sou uma pessoa alerta nesse sentido eu presto bastante atenção que ela é uma dor eu sou desconfiada também então eu presto muita atenção nas coisas que possivelmente podem ser uma ameaça pra mim o que vale a pena o que não vale então esses cachorros com certeza ganham um espaço diferente pra mim então eu de novo eu não tô jogando confete na atitude dela hoje tá gente mas eu tô dizendo que é uma coisa importante da gente reconhecer eu não quero que vocês tenham uma situação como essa e sempre achem que isso é horrível que isso é a pior coisa do mundo isso é um comportamento instintivo natural de cães com essa característica muito diferente eu tô falando de uma cachorra que nunca foi treinada pra nada disso é uma cachorra que sabe naturalmente nasceu sabendo isso como a Catarina nasceu sabendo isso também cães que ninguém nunca pôs uma luva nada pra eles morderem nada eles sabem eles sabem o que é estranho o que não é e você tem que ter olhos pra identificar esses diamantes você tem que ter quem trabalha com cachorro tem que poder enxergar essa diferença então é muito interessante é muito legal a gente ter eu gosto de ter a oportunidade de ter cães desse tipo aqui comigo esses seus cachorros que eu mais tenho saudade gente de verdade deixa eu ver que teve teve pergunta que você falou como faço na prática pra acostumar meu cão em situações sociais com e público e distrações é diferente colocar meu cão na caixa por exemplo o que você tem que fazer Tiago é a mesma coisa que eu faço que você me vê fazer o tempo todo com esses cachorros eu foco muito em exposição social muito mesmo então você vai me ver boa parte do dia na rua com os cachorros fazendo alguma coisa que normalmente são programações minhas e os cachorros estão me acompanhando você falou meu cão sabe andar bem de bicicleta no passeio não se distraga com pessoas automóveis nem gatos mas ele na verdade é assim existe uma diferença entre você levar o seu cachorro pro mundo real numa situação de exercício ativo como andar de bicicleta correr fazer uma trilha coisa desse tipo andar mais rápido versus você colocar o seu cachorro num universo mais próximo do humano onde o que o seu cachorro tem que fazer de verdade é estar numa posição de coadjuvante que é estar com você só muitas vezes numa condição imóvel que é parado deitado sentado tá se você reparar um pouco na dinâmica do Pepe o Pepe é um Jack Russell de 5 anos ele inclusive agora perdeu bastante peso porque ele tá aqui ele é um cachorro bem ativo ele tem bastante facilidade de andar ele gosta de andar ele gosta de fazer esteira ele gosta de fazer exercício ele gosta de estar em movimento mas ele é um cachorro ansioso quando você tem um cachorro ansioso você tem que lembrar que o que é fácil pra ele fazer é se movimentar é estar com você é estar pra lá e pra cá é correr tudo isso é simples pra ele o que é difícil pra ele está numa condição onde ele vai ter que desacelerar corpo e mente tá então hoje eu até dei um exemplo disso porque o Pepe é super comilão ele tá acostumado a pedir comida pras pessoas então toda vez que você senta com ele no lugar se tiver comida envolvida ele fica ali apartando sua mente olhando pra você e querendo alguma coisa de você a comida é o número um pra ele mas se você tem ideia de ser uma pessoa afetiva, afetuosa com ele ele vai fazer a mesma coisa ele vai ficar olhando pra você ele vai tentar subir em você vai com as patas em você então o que que isso te diz você tem que poder ler a atitude do cachorro e entender o que você tem que fazer o cachorro tem uma dificuldade grande em se autorregular no ambiente social sem pedir nada de ninguém nem no ambiente esse é o teste por isso que eu faço isso múltiplas vezes qualquer lugar que eu vou com ele em algum momento eu tenho que parar e sentar e muitas vezes isso é tedioso pras pessoas ter que ficar parado ali só olhando mas o cachorro precisa aprender a estar nessa situação então quando eu levei ele no correio foi isso quando eu levei ele no salão de beleza foi isso quando a gente fez o encontro com a turma do grupo de suporte no shopping a gente ficou sei lá duas horas sentada na frente de um parquinho de criança olhando no movimento o que ele tinha que fazer nada e ele estava cercado de múltiplas pessoas pessoas que queriam que poderiam facilmente fazer carinho nele porque ele é um cachorro bonitinho ele é engraçadinho então se você quer condicionar seu cachorro a estar bem no ambiente social o que você precisa fazer é multiplicar a experiência para um primeiro estágio o que você tem você tem que ter no cachorro um equipamento que permita que você controle ele se você está falando de um cachorro que não tem nenhuma base de abediência que é o caso do seu papel é simplesmente manter ele no mesmo lugar você não precisa pedir senta e deita porque ele não sabe o que isso significa o que você precisa é não permitir que ele se mova eventualmente ele vai sentar eventualmente ele vai deitar e você tem que criar duração nessa resposta uma vez que você comece a fazer isso você vai fazendo isso múltiplas vezes cria isso todos os dias vai em lugares diferentes saia para tomar um café saia para fazer alguma coisa saia para almoçar com seus amigos e leve o seu cachorro nessa situação lembre que o seu papel ali é manter o cachorro no mesmo lugar sem nenhuma reação explosiva por isso que é tão importante você ter um equipamento que te permite intervir ele não pode estar ali rosnar para alguém chegar perto de você ele não pode estar ali latir para o cachorro que passa na calçada esse tipo de experiência é extremamente valiosa para o cachorro e cansativa para o cachorro e você acha eu vou ficar sentado duas horas com o cachorro depois eu vou ter que correr duas horas com o cachorro não você vai ver um cachorro extremamente cansado depois disso isso faz uma diferença gigantesca na dinâmica de comportamento dos cachorros na transformação de associação que o cachorro pode ter e eu acho que as pessoas fazem pouco disso então eu no seu lugar faria isso não é que você não pode fazer exercício não pode andar de bicicleta com o cachorro não é isso mas você precisa equilibrar e fazer esse outro lado acontecer com tanta frequência quando você faz exercício físico porque o exercício físico para um cachorro é fácil ficar parado é difícil principalmente no ambiente social com bastante registração cada que mais você tinha colocado aqui você falou Raquel, estou seguindo sua dica de receber visita com criança que não para de correr dentro de casa como eu falo dentro da caixa de transporte mas ele não para de latir o que eu tenho que fazer invista no colar antilatido sem brincadeira é assim colar antilatido é o melhor investimento para pessoas que tem cães que vocalizam demais eu uso com pep já usei com pep uso bastante ainda com pep e já usei com a farofa também tá a grande vantagem do colar antilatido é que ele aciona sozinho então o timing dele é perfeito você tem o da E-Color Technologies e você tem o da Garmin que são dois que eu gosto bastante e eu sempre falo que vocalização é a pior coisa que pode acontecer dentro da vida de alguém que tem cachorro tá você quer cortar isso pela raiz colar antilatido veja no meu site tem modelo você pode comprar na Amazon você pode comprar onde você quiser você pode comandar comigo se você quiser mas faz toda a diferença quem tem cães que vocalizam bastante invista no colar antilatido nessa situação em particular que você acabou de escrever é onde ele vai ser mais útil se você usar o colar eletrônico ele também vai servir nesse sentido a diferença é que você vai ter que acionar então a definição de timing depende de você diferente do colar antilatido que vai fazer esse trabalho sozinho esteja pronto para o cachorro gritar dar um grito bem assustador na primeira vez que ele corre faz parte por isso que eu gosto que o cachorro tenha essa primeira experiência dentro da caixa de transporte ele vai sentir essa sensação ele vai parar você precisa replicar isso para o cachorro entender que dentro da caixa é o lugar de ele ficar quieto ponto tá de verdade estou te dando um conselho porque eu atendo o cães direto aqui que vocalizam demais e não tem nada pior do que isso não tem nada pior do que você conviver com um cachorro que vocaliza construtivamente tá então você falou que está sendo uma semana infinita com um cachorro aqui eu entendo você de verdade todos vocês que treinam cães tem que ter pelo menos um colar antilatido e vocês que tem cachorros que tendem a vocalizar demais o colar antilatido é um pouquinho mais barato do que o colar eletrônico dito isso o colar antilatido vai servir maravilhosamente para esse tipo de situação em particular seja cães que vocalizam quando estão na caixa nessa situação que o Thiago descreveu com mais gente dentro de casa mas tem pessoas que tem cães que vocalizam na caixa apenas quando a pessoa sai e aí é só o colar antilatido que vai resolver porque se você tiver com o colar eletrônico em algum momento você vai sair do raio de alcance e você não vai poder mais corrigir até porque você não vai estar ouvindo mas invista num colar antilatido de qualidade tá e colar technologies ou garmin são os dois melhores eu acho que o da garmin é até melhor Sandra falou hoje comecei o exercício do place mas ele não relaxou deitado apenas sentou uns 15 minutos 15 minutos não é nada tá Sandra não tô dizendo que foi em vão que você fez mas você tá começando a fazer pegue o momento do seu dia onde você não tenha mais horário pra nada normalmente pra todo mundo isso é à noite põe o cachorro nesse lugar espere ele completar o exercício o que é que é completar o exercício eu quero ele deitado por pelo menos 5 minutos vamos supor que você demore uma hora esperando pro seu cachorro deitar o seu exercício completo acabou de começar ali então depois que ele deitou eu quero pelo menos 5 minutos depois 10 minutos depois 20 minutos e assim vai é extremamente cansativo pra você eu sei que é e é pra todo mundo que faz esse exercício mas é assim que você tem que começar tá pense que o caminho é longo pro cachorro às vezes o cachorro precisa de muito mais do que 15 minutos cães eu já atendi cães que demoraram uma hora pra deitar tá com as 4 pra termichão pela primeira vez e é por isso que é o trame de cachorro uma coisa que demanda tanto da gente porque a gente precisa estar ali a gente precisa estar ali pra fazer acontecer é agora a sua prova de amor eu tenho que estar com o cachorro ali até ele deitar pela primeira vez porque se dentro de casa é difícil imagina lá fora tá então põe o place do cachorro ali do seu lado perto de você numa distância onde você consiga põe ele de volta com a via se você precisar e espere põe um filme põe uma série assista 15 episódios da série que você mais gosta você não pode sair enquanto ele não finalizar por pelo menos 5 minutos o que você queria que ele finalizasse senão a próxima sessão vai ser cada vez mais difícil tá quem mais falou aqui é cadê gente fora essas baixarias do Carlos aqui cadê é é isso tá gente eu queria deixa eu ver quem mais aqui Isa falou minha filhote de 5 meses ainda é muito medrosa com barulhos e tende a puxar pra fugir continua andando com ela puxando se você tiver de prong continue andando tá essa fase de medo do filhote é super comum vários tem isso a Emma teve isso a Pipa teve isso a Pipa teve isso até um pouco mais velha até por conta da experiência dela mas a prong é que faz a diferença prong continue andando eu não gosto de colocar o cachorro parado quem trabalha com guine efetivamente tem que fazer isso porque você não consegue ficar nesse cabo de guerra na guine ficada com filhote mas eu acho que todo filhote deveria começar com a prong a guia unificada não é a melhor ferramenta na minha opinião pra começar principalmente com o filhote que ele é todo molenguinho ainda ele não tem muita noção das coisas eu acho que a prong é muito mais fácil pro filhote entender essa questão de direção e condução na guia se você quiser graduar eventualmente com a guia unificada só e cola elétrica mais pra frente melhor mas equipamento de direção o melhor pra filhote é prong então eu gosto de continuar andando e a prong eu acho que facilita pro cachorro nesse sentido é o que eu faria no seu lugar investigando a prong rotina estruturada em casa treino com alguém em casa perfeito na rua ele foge com os barulhos pois é o seu problema aí tá sendo elemento de distração muitos filhotes tem esse problema são dentro de casa ele reage muito bem mas uma vez você tá lá fora agora tem barulho de ônibus tem barulho de carro tem barulho de obra tem moto então é natural o cachorro se distrair e aí é onde entra a importância de você ter um equipamento que de fato faz a diferença faz o cachorro te priorizar então tem que existir essa pressão na prong muitas vezes o filhote vai dar um gritozinho vai ficar um pouco assustado mas o que ele tem que fazer é continuar andando com você por que continuar andando? porque ele precisa neutralizar essas coisas esses estalos essas distrações ao redor dele eu não quero que o cachorro potencialize o barulho da moto do caminhão da obra eu quero que ele continue andando comigo e pra isso acontecer eu preciso pressionar pressionar o cachorro então a prong precisa existir nesse momento justamente pra isso tá? então invista na prong de verdade invista na prong é o melhor equipamento que você vai ter pra conduzir seu cachorro disparado pode procurar onde você quiser você vai conseguir comprar prong na Amazon se você quiser onde você quiser o ponto não é onde você vai comprar tenha uma prong todos vocês estão com filhote tenha uma prong duas coisas que todo filhote tem que ter uma caixa de transporte e uma prong pra começar depois você vai e investe no colo eletrônico você tem uma unificada pra facilitar seu dia mas a prong principalmente pra introdução na esfera social é determinante na minha opinião tá? isso Isa compra prong de verdade Raquel o que eu faço pra colocar coleira no meu Spitz sem ele morrer Suelen pelo amor de Deus Spitz é um cachorro pequeno cara ó eu já atendi alguns bem pequenininhos que já tinham esse comportamento esse comportamento tá azedo desde muito pequeno tá? você tem que ter o controle sobre esse cachorro você tá falando de uma criatura desse tamanho entendeu? segure ele segure segure ele vai ficar segure ele segure até acabar o xilique dele parou o xilique e põe a coleira dele ele vai fazer o xilique de novo segure ele de novo tá? eu acho que o grande desafio das pessoas que tem Spitz é porque eles são cães muito pequenos são muito frágeis e as pessoas tem medo de machucar eles só que eles não tem medo de machucar vocês eles são tão selvagens quanto cães grandes só que num pacotinho desse tamanho tá? então você tem que ter a habilidade de segurar esse bicho na sua mão e segurar ele deixa ele fazer o xilique dele segure ele e aí você põe ele parado de novo no chão põe a guia nele e assim vai tá? a maioria dos Spitz que ela tem são assim infelizmente todo mundo olha pra eles como essas coisas fofinhas bonitinhas mas eles são ardidos e azedos então você tem que tratar ele de acordo você tem que tratar mal o cachorro mas você tem que ter a mesma postura firme e forte que você teria com a cachorra grande você tem que ter com Spitz eles só são pequenos tá? se você tiver dificuldade te chamei alguém pra te ajudar mas não deixe um bicho desse tamanho tomar conta da sua vida hein Sueli pelo amor de Deus olha o tamanho da tralha que eles são mas é isso tá gente eu não quero me alongar tão mais do que isso o que eu queria falar um pouco sobre essa questão instintiva até pegando um ganchinho só pra gente finalizar falando sobre essa questão de Spitz eu acho que esse é um cachorro que foi muito vendido e foi muito comercializado pela aparência dele e muita gente esqueceu um pouco do lado instintivo desses cachorros eles são meio raposinhas mesmo eles são cachorros que até gostam de coisas um pouco mais rústicas muitas coisas até que jogam contra o formato de corpo deles a fisiologia que eles têm mas eles são cachorros que gostam bastante de exercício físico são cachorros que florescem no universo com mais disciplina são cachorros que precisam de restrição e são cachorros que precisam viver com pessoas que entendam isso tá? você não pode pelo tamanho se deixar levar porque boa parte dos espíritos que eu já atendi são cachorros que vocalizam demais que são muito difíceis de conviver com justamente porque a gente tem pena de colocar uma rotina mais específica para quem ajuda o tamanho deles eles absolutamente tem que ser treinados da mesma forma que os outros cachorros são são cachorros que podem usar prongas são cachorros que podem usar cola eletrônica que absolutamente devem usar caixa de transporte não dê liberdade para esses cachorros só porque eles são miudinhos tá? eles dão trabalho dão bastante trabalho mas se você tiver uma rotina bacana bem estruturada com bastante disciplina você vai ter ótimos cães assim tá? então se você não souber por onde começar chame alguém para te ajudar presencialmente tá? não fique com dó não fique com pena da carinha que eles fazem porque eles dão bastante trabalho mas podem ser excelentes cães também tá? e tose esses espíritos pelo amor de Deus deixa o pelo deles cortadinho que eles ficam bem mais bonitinhos mas é isso tá gente se vocês tiverem dúvida depois em relação a isso depois eu quero falar vou falar um pouco mais sobre esse lado extintivo eu gosto bastante disso eu gosto eu gosto de lidar com cachorros assim são altos e baixos importantes mas eu acho que são percepções boas para a gente ter em relação aos cães que a gente lida todos os dias os cães treinam e os cães escolhem ter para a gente tá? mas é isso vão tocar a noite de vocês se vocês tiverem dúvida deixem aqui nos comentários e a gente se vê em breve próximo vídeo